Item de número 1 são os processos 48.500.0054.83.2016.08 e 48.500.0037.30.2017.12. Eles tratam da proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à revisão tarifária periódica da Companhia de Eletricidade do Amapá, a CEA, a vigorar a partir de 30 de novembro de 2017, bem como da definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, o DECFEC, a vigorar em 2018. O relator é o diretor José Jurosa Júnior. Em 6 de 7 de 99, o Ministério de Minas e Energia prorrogou a concessão para distribuição de energia elétrica da qual a titular é a CEA, pelo prazo de 20 anos, contado a partir de 8 de 7 de 95. Além disso, condicionou a eficácia da prorrogação desse prazo a assinatura do respectivo contrato de concessão com a ANEL. Vencido o prazo, a CEA não assinou o referido contrato. Em 17 de 5 de 2000, a ANEL foi autorizada a proceder ao reposicionamento das tarifas das concessionárias de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, que ainda não haviam firmado o contrato de concessão. Assim, e com o amparo no imposicionamento jurídico, a Procuradoria Federal, junto à ANEL, foram sendo calculados reajustes tarifários anuais da CEA, mediante a utilização de forma paramétrica do IRT, conforme previsto na cláusula 7 dos contratos de concessão de distribuição de energia elétrica, com aniversário em 30 de novembro. Pelo fato de a CEA não possuir regras definidas em contrato, as tarifas nunca foram reposicionadas, mediante a realização de revisão tarifária periódica. Em razão disso, o equilíbrio econômico-financeiro da concessão nunca foi redefinido, bem como nunca foram compartilhados os ganhos de produtividade, mediante a aplicação do fator X nos reajustes tarifários. Em 2 de junho de 2015, o Decreto 8.461 regulamentou a prorrogação das concessões de distribuição, após a Lei nº 12.783, que autorizou a prorrogação dos contratos. A CEA, apesar de não ter assinado o contrato de concessão, teve sua revisão calculada de acordo com o previsto nos novos modelos de contrato de concessão que prorrogou as concessões. Esse modelo de contrato incorpora os regulamentos e as diretrizes mais atualizadas em relação às concessões de distribuição de energia elétrica. Em 24 de agosto de 2016, o Ministério das Minas Gerais estabeleceu, dentre outros, que a Companhia de Eletricidade do Amapá passa a ser designada como responsável pela prestação de serviços por distribuição de energia elétrica na área correspondente aos municípios do Estado do Amapá, com vista a garantir a continuidade do serviço. O reajuste tarifário deverá ocorrer de modo ordinário com periodicidade anual a partir de 30 de novembro de 2016, exceto nos anos que ocorra revisão tarifária. A revisão tarifária será procedida em 30 de novembro de 2017 e a ANEL deve adotar as providências necessárias para a licitação da concessão de serviços públicos de distribuição de energia elétrica no âmbito do Estado do Amapá, conforme diretrizes a serem estabelecidas pelo MME em atendimento ao que dispõe o artigo 5º do Decreto 8461 de 2015. Em 28 de agosto de 2016, fui sorteado de diretor-relator. Em 21 de 2017, a ANEL aprovou a alteração dos submodos dos procedimentos de regulação tarifária, o PRORET, e esta fundamentação contempla as alterações das clausas econômicas do novo contrato de concessão de distribuição aprovado pelo despacho 2.194-16. Em 24 de quadro de 2017, a SRD propôs os demidos indicadores de DEC-FEC dos conjuntos das unidades consumidoras da CEA, a vigorar até a primeira revisão tarifária da distribuidora, após a assinatura do novo contrato de concessão. Em 14 de 8 de 2017, a SFF informou os valores relativos à base de remuneração e, posteriormente, foi retificada em 28 de 8 de 2017. No dia 15 de 8 de 2017, a proposta preliminar de revisão tarifária foi encaminhada à CEA e ao Conselho de Consumidores. Em 24 de agosto de 2017, foi realizada reunião na ANEL com os representantes da empresa para discutir a proposta preliminar da revisão tarifária a ser submetida em audiência pública. O Conselho de Consumidores foi convidado para a reunião no dia 18 de agosto de 2017, mas seus representantes não compareceram na agência. Em 29 de agosto de 2017, a SGT submeteu à diretoria colegiada a proposta de revisão da CEA. Em 8 de setembro de 2017, foi publicada a portaria MME 360, que alterou a redação da portaria 442 de 2016, que incluiu, entre os itens a ser flexibilizados pela ANEL, os parâmetros regulatórios referentes aos custos operacionais. Em 8 de 9 de 2017, a ANEL definiu os parâmetros regulatórios para os processos tarifários da distribuidora designada, grupo do qual a CEA faz parte. Em 11 de 9 de 2017, a SGT complementou a nota técnica 257 e submeteu novamente à diretoria colegiada a proposta de revisão da CEA. É o relatório. Procuradoria. Com relação aos itens 1 e 2, a Procuradoria opina pela abertura de audiência pública nos termos do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei nº 94.2796. A revisão das tarifas da CEA, segundo o propósito de revisão encaminhada pela AGT, conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 46,03%, sendo 4,404% em média para os consumidores conectados em alta tensão e 46,58% em média para os consumidores conectados em baixa tensão, conforme tabela abaixo. O significativo aumento das tarifas de aplicação da CEA são provocados basicamente por dois elementos. A retirada do alto componente financeiro negativo, considerada no reajuste tarifário de 2016, e os impactos provocados pelo aumento da parcela B, que foi afetada principalmente pela portaria 360, que definiu que a ANEL deverá flexibilizar de forma transitória os parâmetros regulatórios referentes aos custos operacionais e às perdas tegras, com o objetivo de permitir o equilíbrio econômico financeiro da concessão a ser licitado nos termos do artigo 8º da Lei nº 12.783, de 13. e esse segundo ponto será explorado um pouco mais à frente na avaliação dos impactos de cada item no resultado da proposta de revisão tarifária da CEA. E o efeito médio de 4603 decorre do reposicionamento dos ídolos da parcela A e B, com efeito tarifário de 19,74%, da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual processo tarifário, efeito tarifário de 6,75%, e da retirada dos componentes financeiros estabelecido no último processo tarifário realizado em 30 de novembro de 2016, que vigoraram até a presente revisão, que representam um impacto de 19,54%. Então, o gráfico faz um detalhamento médio por modalidade de custo, que aí nós temos a distribuição, um custo positivo de 26,34%, e o efeito da retirada dos financeiros anteriores de 19,54%, que são os mais significativos. E a diferença entre os efeitos médios do grupo A e B tem relação com os ídolos de custo que estão sofrendo alterações. Já na autotécnica da estrutura tarifária, analisa o detalhamento desse efeito. O reposicionamento tarifário consiste na redefinição das tarifas em nível compatível com a cobertura dos custos operacionais eficientes e com a remuneração dos investimentos prudentes. E a tabela 2 apresenta os custos que são reconhecidos na tarifa com a variação entre os valores atuais e o estabelecido na revisão. E a contribuição de cada efeito para o efeito médio calculado e a participação de cada valor na composição da receita tarifária. Então, temos aqui. E o reposicionamento econômico de 19,74% é composto na redução de 6,6%. Na parcela A é um aumento de 26,34% na parcela B. E a parcela A, os custos de transmissão impactaram a revisão em 4,65%. E o aumento percebido decorre da recuperação da receita anual permitida das transmissoras da remuneração dos ativos de RBSE existentes em 2000 e que não foram indenizados à época da publicação da medida provisória 579 da portaria 580. E os custos para a compra de energia, aliás, os custos com encargo setorial impactaram na revisão negativamente em 1,12%. Destaque-se a redução dos encargos de serviço de sistema e energia de reserva em função da retirada da previsão da receita fixa de Angra 3, a qual integrou o encargo em 2016 e correspondendo à avaliação no efeito médio de menos 1,6% na atual revisão da condicionada. E os custos com compra de energia impactaram a revisão em menos 11,49%, que contribuiu para essa redução no período do término do contrato do 14º leilão de energia existente, que tem fim em dezembro de 2017, sendo que a parcela da quantidade foi reincidida desde junho de 2017 e esse contrato foi bem acima do mix de compra da distribuidora. E o gráfico 2 ilustra, foi feito a tarifa por modalidade de aquisição. Então, aí nós temos aí a existente, né, se a disponibilidade é um impacto negativo, então a energia foi o que menos impactou, aliás, o impacto foi negativo no mix da tarifa. O efeito por modalidade de aquisição de energia, a tabela 3 apresenta a avaliação da compra de energia e aqui mostra que para esse processo vai ter uma avaliação negativa em 15,8%. Usualmente, as perdas regulatórias na distribuição são definidas para cada revisão tarifária através da metodologia prevista no submódulo 2.6 do PRORETA e no modo 7 do PRODIST, enquanto as perdas de rede básica são estimadas em todos os anos e em cada processo tarifário. Entretanto, o artigo 4º da Lei nº 3.299.16 introduz o artigo 4º-A na Lei nº 12.111, de 2009, o qual estabelece novos níveis regulatórios de perda para condicionarmos o Estado da Federação, cujas capitais não estavam interligados no Sistema Interligado Nacional na data de 2009. Trato dos Estados da Amazônia, Amapá e Roraima. Conforme o dispositivo legal, as condicionárias desse Estado têm o reconhecimento dos custos na compra de energia necessários para atender a diferença entre a carga real e a regulatória, tanto para fins tarifários quanto para fins de reembolso da CCC. E a referida lei estabelece que, entre os anos 2017 e 2025, esse referencial de perda deve ser reduzido a uma taxa de 1 para 10 ao ano, de forma a convergir em 2026 para a meta regulatória estabelecida pelo anel para o ano 2015. Desta forma, foi aberta a audiência pública nº 63, lá em 2016, com o intuito de obter o subsídio para a regulação do dispositivo da Lei nº 13.299, que prevê a flexibilização dos referenciais regulatórios de perda, entre outros assuntos. E essa audiência pública resultou na publicação da Resolução Homologatória nº 2.184-16, que, entre outros, definiu os limites regulatórios de perdas técnicas e não técnicas para a CEA e outras constitucionárias da região norte do país. Os novos referenciais de perdas técnicas e não técnicas que estão sendo considerados nessa revisão tarifária correspondem aos definidos nessa Resolução Homologatória. Sendo assim, o valor de perdas técnicas considerado para esse processo é de 11,5% sobre o montante de energia injetada e, para perdas não técnicas, de 61,88% sobre o montante do mercado de baixa tensão. Estou no item 39. O MME estabeleceu que, no processo tarifário do ano 2017, a ANEL deverá flexibilizar de forma transitória os parâmetros regulatórios referentes aos custos operacionais e as perdas não técnicas, com o objetivo de permitir o equilíbrio econômico da concessão a ser licitada nos termos do artigo 8º da Lei nº 12.783, de 13. Diante das novas circunstâncias da diretriz do MME que surgiram após a abertura da audiência pública. 32, de 17, a ANEL definiu os parâmetros regulatórios para o processo tarifário do distribuidor designado do grupo do qual a CEA faz parte. E o resultado final, considerando a flexibilização, foi um custo operacional considerado na atual revisão de pouco mais de R$ 124 milhões, que contribui para o aumento tarifário de 13,14%. Conforme já detalhado, a flexibilização dos parâmetros regulatórios parte da constatação de que não há valor da concessão sem as flexibilizações, ou seja, nenhum investidor estaria disposto a adquirir uma base de ativos, dado que o retorno sobre o capital investido não compensaria o investimento feito. Quanto ao custo anual dos ativos, que é formado pela remuneração do capital e pela cota de reintegração regulatória, a primeira corresponde à remuneração dos investimentos realizados pela concessionária, e a segunda considera a depreciação e amortização dos investimentos realizados e visa recompor os ativos afeto à prestação do serviço ao longo da vida útil. E a respeito da remuneração do capital, houve uma avaliação de 163,79% em relação aos valores hoje previstos na tarifa, o que representou um impacto na tarifa de 7,38%. A situação ali veio principalmente por ter sido a primeira avaliação da base líquida e, por essa razão, ocorreu um certo deslocamento com os valores previstos na tarifa. Referentemente à cota de reintegração regulatória, houve uma avaliação de 201,89% em relação aos valores hoje previstos nas tarifas, o que impactou as tarifas em 4,8%. A situação também provei do fato de ser a primeira avaliação da base bruta, ou seja, tudo o que está acontecendo agora pela primeira vez, os valores são bastante elevados. E a tabela 4 resume os componentes financeiros considerados na revisão tarifária da CEA. E é importante ressaltar que a CEA não informou todos os componentes financeiros para serem considerados na atual etapa de abertura da audiência pública. E, por esse motivo, a ANEL teve de realizar previsões com informações disponíveis. E, para realizar a previsão no cálculo da CVA e sobre contratação à exposição, a ser considerada na abertura da audiência pública, a SGT procurou utilizar informações de pagamento repassadas pela CEA. No entanto, além da falta de alguns dados importantes, algumas informações não mostraram a consistência esperada. Por essa razão, é possível que ocorram avaliações significativas entre o cálculo definido da CVA e a estimativa utilizada para a abertura da audiência pública. O componente financeiro mais expressivo considerado nessa proposta é o financeiro da previsão do risco hidrológico, cujo efeito foi de 3,99%. No que se refere ao financeiro da previsão do risco hidrológico, em 15 de 2 de 2017, foi aberto a audiência pública nº 4, com o intuito de obter subsídio para a atualização do submódulo 4.4 do PRORED e discussão do tratamento tarifário da previsão do risco hidrológico, com o período para envio de contribuição findado em março de 2017. Conforme determinação da diretoria, no fechamento da AP 91-16, a SGT foi autorizada a calcular o componente financeiro associado ao risco hidrológico para as distribuidoras, cujo processo tarifário venha a ocorrer antes do fechamento da AP nº 4-17, nos termos da minuta do submódulo 4.4 do PRORED submetido à autorização pública. Portanto, para a condicionária, foi calculada a cobertura do risco hidrológico associada às usinas comprometidas nos contratos de cotas de garantia física e às usinas hidrelétricas cuja energia foi contratada no ambiente de contratação regulada e que afirmaram o termo de repactuação de risco conforme a Lei nº 13.215, o qual totalizou pouco mais de R$ 18 milhões. Quanto à definição do fator X, nesse caso, o componente T tem por objetivo estabelecer uma trajetória de custos operacionais regulatórios contra a análise dos custos operacionais eficiente e indicar a necessidade de revisão desses custos ao longo do ciclo tarifário. Com a flexibilização dos parâmetros regulatórios previstos pela portaria MME 360, o componente T a ser considerado nos reajustes tarifários subsequentes da CES será de zero. Desse modo, o fator X a ser considerado nos reajustes da CES até a próxima revisão tarifária será de zero por cento e que deverá ser ainda somado ao componente Q, o componente PD, definido em cada processo de reajuste. E os gráficos 5 e 6 mostram a composição da receita com e sem tributos. No caso do gráfico 6, nós temos lá o custo da distribuição em 33,8%, o custo da energia em 37,6%, transmissão em 4,6%, os encargos naturais 5,5% e os tributos em 18,5%. E o gráfico 7 mostra a evolução da tarifa B1 nos últimos 14 anos. Então, ela permaneceu aí do período de novembro de 13 até novembro de 2003, até novembro de 2012, praticamente, são nove anos, em um patamar de 200 e inferior a isso, até 197. quando, então, começou a ter os reajustes e agora, com essa, tem uma previsão dessa tarifa, ela ser B1 em 574,82%, é um valor bastante elevado. A SGT teceu algumas considerações sobre a história do tarifário da CE, que foi ilustrado e que explicam a grande medida por que a tarifa dessas condicionadas sofreu uma forte elevação nos últimos anos em relação ao IGP-MPCA, mas que visa preservar o equilíbrio econômico-financeiro para a continuidade da prestação do serviço. Primeiramente, a área técnica esclareceu que a situação da inadimplência da CEA em suas obrigações intrasetoriais impossibilitou a aplicação dos reajustes tarifários homologados durante o período compreendido de novembro de 2004 a novembro de 2013, como se observa no gráfico 7, durante todo esse período as tarifas ficaram estagnadas. Para o reajuste em 2013, uma vez regularizada a situação da inadimplência perante as obrigações setoriais ainda se ponderou pela pertinência de se revisitar a parcela B da CEA mediante metodologia simplificada e o processo de reajuste na ocasião resultou em um efeito médio dos consumidores da CEA em 28,67%. Em 2014, foi homologado um reajuste anual das tarifas da CEA que conduziu um efeito médio a ser percebido pelo seu consumidor em 18,56%. Quando a revisão do tarifário extraordinária em 2015, a CEA não foi contemplada por não ter assinado o contrato de concessão. E o reajuste tarifário de novembro de 2015 da CEA resultou em uma redução tarifária em média de menos 10,29%, virtude principalmente de uma redução considerável nos custos da aquisição de energia por causa da integração plena da CEA ou sim de componentes financeiros negativos. Por fim, no reajuste tarifário de 2016 foram incorporadas as determinações da portaria 4-4-2-2016 da lei 13-299 que estabeleceu novos níveis regulatórios de perdas para a CEA e dessa forma o efeito percebido pelos reajustos tarifários de 2016 foi da ordem de 46%. Portanto, apesar do gráfico 7 apresentar uma evolução da tarifa B1 nos últimos 14 anos acima da evolução dos índices inflacionários no mesmo período, o que se buscou no processo tarifário foi essencialmente preservar o equilíbrio econômico e financeiro para a continuidade do serviço aplicando o conto permitido por lei a regras contratuais vigentes no setor e a grande razão dessa maior elevação nos últimos anos da tarifa da CEA se deve ao longo período em que ela ficou estagnada. Quanto aos indicadores DECFEC, além da CEA, a Eletrobras Distribuidora, Amazonas, Roraima, Acre, Rondônia, Alagoas e Piauí foram designadas como responsáveis pela prestação de serviços de distribuição de energia nos seus respectivos estados. Diferentemente da CEA que passará a revisão tarifária de 2017, as demais distribuidoras designadas tiveram suas revisões tarifárias canceladas e a definição dos seus indicadores de continuidade DECFEC foi discutida no âmbito da audiência pública 3217 e votada na presente reunião pública. Conforme discussão realizada no âmbito do processo 4852667-2017-99, foi decidido que a flexibilização dos limites DECFEC para a distribuidora, utilizando os dois critérios. O primeiro foi concedido um acréscimo limite de razão do suprimento deficiente, uma participação do suprimento supere 9% do limite DECFEC ou 15% do limite DECFEC. E dois, foi estabelecido como limite a média entre os valores apurados até junho 2017 e o valor do limite após a flexibilização em razão do suprimento. Buscando-se conferir um tratamento isonômico para todas as distribuidoras designadas, propõe-se que a resolução 6155 de 16 seja revogada e que os limites DECFEC da CEA para 18 em diante sejam estabelecidos nos mesmos módulos de limites decididos no processo 48.526.67.17.99 e a tabela 5 apresenta os limites globais de DECFEC para a CEA ser estabelecidos para o ano de 2018 em diante. Então, um limite de DEC de 44.73 e FEC de 30.31 para uma quantidade de unidades consumidoras existentes de 194.231 unidades. Então, diante do exposto e com base nos documentos constando o processo em tela, voto pela instauração de audiência pública no período de 14 de setembro a 30 de outubro de 2017 com reunião presencial em Macapá no dia 22 de setembro de 2017 na próxima semana visando obter subsídio e informações adicionais para aprimoramento da quarta revisão tarifária da CEA e definição dos limites de DEC e FEC dos conjuntos das unidades consumidoras da distribuidora a vigorarem até a próxima revisão tarifária da distribuidora é o voto. Em discussão em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretora decidiu pela instauração de audiência pública no período de 14 de setembro a 30 de outubro de 2017 com reunião presencial na cidade de Macapá em 22 de setembro de 2017 visando obter subsídio de informações para aprimoramento da quarta revisão tarifária da CEA e definição dos limites de DEC-FEC dos conjuntos de unidade consumidora da distribuidora vigorarem até a próxima revisão tarifária da distribuidora. Próximo item. díaz. Díaz.